Recifenses realizam maratona para plantar árvores e deixar a cidade mais verde. A meta é plantar mais de 10 mil mudas em pontos estratégicos até o domingo. O início da maratona verde foi na escola municipal Antônio Brito Alves, no bairro da Mostardinha. Pela manhã, estudantes acompanhados do prefeito Geraldo Júlio plantaram um IP rosa e um pé de pitanga. Maria Eduarda, de 10 anos, disse porque considera importante a plantação de árvores na escola e que pretende levar esse exemplo para o bairro de Afogados, onde ela mora. O ar que a gente respira está sendo muito poluído e as árvores que ajudam a gente, né? Então é muito legal e também é muito legal plantar. Só aqui foram plantadas 16 mudas, mas a meta da Prefeitura do Recife é de realizar 10 mil plantios de hoje até domingo. Para participar dessa plantação coletiva, é preciso fazer um cadastro no site da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o meioambiente.recife.pe.gov.br. Além de distribuir plantas como IP, pitanga e sabonete, a Prefeitura também garante cuidar do plantio que for feito em locais públicos. Tanto o particular como nós que vamos plantar na via urbana, a gente vai preservar, cuidar dela. A Prefeitura vai cuidar também da planta que a gente plantou no parque, que plantou na rua. E o particular que plantou na sua empresa, plantou na sua casa, tem a obrigação de cuidar também. Então não é só plantar, é plantar e cuidar. No ano passado foram plantadas 4.077 árvores no Recife. Esse ano o número será ultrapassado só nessa semana de Maratona Verde. Maratona Verde do Recife é um convite da cidade para todo mundo participar. Lá em Boa Viagem, a rua Itapeva, os moradores se juntaram, encontraram 20 locais. Lá vão ser 20 árvores, condomínios, clubes, igrejas, escolas particulares. Está todo mundo se juntando para a gente transformar o Recife em uma cidade mais verde. De hoje até o próximo domingo, a meta é todo mundo junto alcançar 10 mil árvores plantadas na cidade. Uma cidade mais verde, uma cidade com a temperatura melhor, com um meio ambiente mais sustentável. Esse é o objetivo da Maratona Verde do Recife. Uma iniciativa bonita, né?